Edith, antes de falar da parte de metragem dos apartamentos, eu queria falar pra vocês em casa que eu adorei esse apartamento. Tô aqui com a equipe Wynn Alphaville, com novos lançamentos, praticamente esgotados, não é isso, Edith? Gente, o apartamento é lindo demais, é um chuchu. Tô louca, que já moraria facilmente aqui nesse decorado, modelo decorado, você pode vir conhecer. E eles estão com promoções e lançamentos imperdíveis. Conta sobre os dormitórios, os apartamentos. Um dormitório, dois dormitórios, três dormitórios, com suíte. Com suíte, hein? Demais, gente. E olha, a parte de lazer é completa, tem piscina adulta infantil, deck pra leitura, playground, churrasqueira, salão de festas com copa, business center, achei muito chique isso. A parte de lavanderia, não é que hoje todo homem solteiro precisa, né? Excelente, excelente. Excelente, com Wi-Fi, hein? Tem aqui o sinal Wi-Fi, fitness e ginástica, sauna com sala de descanso, brinquedoteca pra nossa criançada. Muita novidade, tá demais o espaço. Eu queria também que você falasse, Edith, que o cliente, pra isso, é muito importante pro cliente saber. Localização. Nós estamos a três minutos do Shopping Tamboré, nós estamos a dois minutos do Mackenzie, Castelo Branco do Lado. Poucos metros da Castelo Branco. Impressionante. Isso é maravilhoso. E tem também... Você não vai ter trânsito aqui. E pra nós, que gostamos de fazer as nossas compras em supermercado, Walmart e Carrefour. Gostou, ficou interessado, melhor ainda formas de pagamento. Entrada a partir de quanto? Entrada a 15 mil reais e parcelas a partir de 550 reais. Gente, é pra não perder negócio. Pra fechar agora. E ainda tem pouquíssimas unidades disponíveis de um, dois e três dormitórios. Agende uma visita e ligue aqui pra essa querida Edith. Telefone, Edith. 4193-4110. Ligue agora. Ligue agora. Estou aguardando por você. Winalfa Ville.